Uma história de um menino de 7 anos que sobreviveu a uma morte súbita tem repercutido no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Essa é uma história daquelas. Ele foi diagnosticado com uma doença rara em criança. O caso é curioso e você vai conferir mais detalhes agora aqui na tela do Balanço Geral. Há mais de um mês, o pequeno Israel Martins Lourenço, de 7 anos, teve uma arritmia extremamente grave e enfrentou o que os médicos chamam de morte súbita. Ele estava na escola quando desmaiou e foi atendido pelo professor de educação física, que realizou uma massagem cardíaca. Um segurança também precisou fazer respiração boca a boca. Ele ficou muito nervoso, né, a princípio, e desmaiou. Desmaiou e quando a gente chegou lá para ver como é que ele estava, o que estava acontecendo, ele começou a ficar todo roxo, por dentro da boca, as mãos, o rosto todinho. E aí foi onde a gente resolveu vir, né, ver o que tinha acontecido. E aí chegou aqui e foi constatado que ele teve uma morte súbita. E aí, a princípio, daí foram ver o que aconteceu dessa morte súbita. E foi constatada uma doença chamada de Ketelong, que é uma doença rara, né. E hoje a gente está aqui 42 dias. De acordo com a médica Márcia Malman, Israel acordou bem e sem sequelas, o que é considerado extremamente raro. Antes do desmaio, o pequeno Israel nunca tinha apresentado nenhum tipo de sintoma ou problema cardíaco. Além disso, a doença que foi diagnosticada, a síndrome do Ketelongo, não é comum em crianças. É um problema dentro do coração, né, que é um problema bem complexo e que ele faz com que o diagnóstico seja feito pelo eletrocardiograma, que faz com que síndrome do Ketelongo, porque o intervalo Ketelongo, que é o intervalo que a gente vê no eletrocardiograma, ele fica alargado. E quanto mais alargado, pior as consequências. Nesta quarta, ele passou por uma cirurgia também rara. Foi a primeira vez em 30 anos que a doença rara do menino foi registrada em prontuários médicos no hospital infantil. Agora, Israel terá uma boa qualidade de vida com acompanhamento médico a cada seis meses e troca de aparelho após seis anos. Nasceu de novo, né. Tomara que a família consiga traçar novos caminhos aqui pra frente e que ele possa ser muito feliz e realize os grandes sonhos dessa vida. Poxa, depois de uma dessa, tem que comemorar duas vezes o aniversário todo ano. Música Música